A pesquisa nacional por amostra de domicílios PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE, mostra que o índice de desocupação no segundo trimestre do ano caiu, ficou em 6,8%. No primeiro trimestre, esse índice era de 7,1%. De acordo com a pesquisa, mais de 92 milhões de pessoas tinham uma ocupação no segundo trimestre do ano. Já a população desocupada era de 6,8 milhões. De Brasília, Luana Karen.